Sabe por que o Maranhão aderiu à independência quase um ano depois do resto do país? Quando Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, o Maranhão era uma das áreas mais ricas do Brasil e tinha forte relação com a coroa portuguesa. Muito pelo fato da nossa região ser mais próxima da Europa, favorecendo a navegação e o comércio na província maranhense. Após muitos embates, vereadores e membros da junta governativa se reuniram no prédio da Câmara e aderiram à independência em 28 de julho de 1823. 66 anos depois, Quintino Bocaiuvo telegrafou ao então presidente da Câmara, Alexandre Colares Moreira Júnior, implementando a República no Maranhão. Durante dois anos, a Câmara foi novamente extinta, sendo reinstalada em 1892, quando assumiu de vez o seu papel legislativo. Até o próximo vídeo!